Aperta o play e deixa os meninos se matar, tá certo? Fazendo freestyle aqui nessa sessão Vocês nem entendem, mano, vocês dois, aqui são vacilão Aé, parceiro, eu bato nos irmão Hoje os dois vai tomar bala e olha que eu nem sou cósmico e damião Então entende esse momento Bato nos trouxas, isso virou meu passatempo Cê tá entendendo? Esse é o momento Não faço poesia, o Fernando Pessoa e mim, mano, correu faz tempo Pra demorar essa levada, você vai tentar Mas aqui sua fé não vale de nada Sabe por que aqui eu curto o som? Da hora a sua feita, mas aqui o seu talento nem canta a Venom Então entende, aqui você se rende Porque aqui, meu mano, Guilherme surpreende Sabe por que? A rima dispara Um salve pro dois, cai e eu espanco esses dois, cara Esse dois, cara, cê tá moscando Eu vou fazendo o freestyle, mostrar que cê tá chapando Porque freestyle é meu grau Cê vai mandar bala? Pode mandar, não sou diabético igual fraque tal Então pode vir, não tem problema Fazendo a rima, sempre se libertando das algemas Falou de Fernando Pessoa, seu boçal Fernando Pessoa e o Cé Animal Você é animal, eu te bato hoje Diabético, não quis mandar rima Isso é cu doce Eles não tão vendo? Olha só meu mano, meu talento Ninguém vê, eles só seguem escutando Cala a boca do esponso Esse é cu doce E esse aqui é o cu solto Presta atenção, cê vai caindo free É pra que tal? Porque ele manda bem, cê manda mal Cê manda mal, cê acha que tá com tudo É pederastia, isso tudo é falta de conteúdo Que isso, cês não tem argumento pra apresentar Desse jeito, cês nunca vão representar Sem ninguém deu que eu não paro Olha só, moleque, o meu nível aqui é raro O seu talento comeu, meu mano, eu nem comparo Sua boca fala mais bosta que o intestino do Bolsonaro Cala essa boca, meu parceiro Vocês dá desgosto É Bolsonaro, sua rima não guardo no bolso Acho melhor você sair daqui nesse free É certo que hoje, meu mano, eu vou te contundir Vai te contundir, cê vai tomar um toco É tipo Bolsonaro, tá na bolsa de coco Cê entendeu? Não dá pra apresentar só De chegar perto o odor já dá pra sentir